Uma ótima tarde, você que segue acompanhando a programação da Band Curitiba. Vamos ao que é destaque, ao que é notícia nesta quarta-feira, hoje dia 14 de outubro de 2015. Torcedores do Atlético Paranaense são presos, acusados de tentativa de homicídio. Ex-deputado André Vargas presta depoimento hoje ao Zui Sérgio Moro. Ele já foi condenado, mas responde a outro processo na Lava Jato. O Tribunal de Justiça nega pedido de habeas corpus a delegado da Receita Estadual José Luiz Favoreto. O delegado Rubens Recalcate deve prestar depoimento hoje no GAECO. Mais de uma semana depois da rebelião de Londrina, autoridades ainda não sabem quantos presos fugiram da penitenciária. Equipes da Prefeitura fazem varredura em Curitiba para identificar focos do mosquito da dengue. E ainda, estudantes apostam tudo na reta final para o Enem. Tudo isso você confere no Bande Cidade 1ª edição, que está começando agora na tela da Bande Curitiba. Seja muito bem-vindo ao Bande Cidade 1ª edição. E nós começamos com imagens da capital paranaense, que tem agora 22 graus. O sol apareceu nesta quarta-feira e a temperatura deve subir ainda mais. A máxima é de 25, só que pode chover também durante a tarde e a noite, segundo o CIMEPAR. O ex-deputado André Vargas presta depoimento hoje ao juiz federal Sérgio Moro. Ele já foi condenado na Operação Lava Jato, mas os depoimentos de hoje são sobre outro processo. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Douglas Santucci. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Yara. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente. André Vargas foi condenado a 14 anos de prisão por irregularidades com o Ministério da Saúde e também com a Caixa Econômica Federal. A suspeita é de que ele recebeu propina para facilitar contratos entre uma agência de publicidade e os dois órgãos. Agora ele teria usado o dinheiro que ele lavou, ele teria lavado o dinheiro que ganhou ilegalmente nestes contratos para comprar um apartamento em Londrina. Esta suspeita é devido a uma divergência entre quem vendeu o imóvel, que disse que recebeu R$ 980 mil, e a declaração do imposto de renda de André Vargas, que diz que ele pagou apenas R$ 480 mil pelo imóvel. Ou seja, esta diferença do apartamento que está sendo investigada. Muita gente, inclusive, acaba declarando imóveis por um preço menor para pagar menos imposto. E olha só, neste caso aí, ele está respondendo a um processo. Junto com o irmão dele, que teria ajudado na negociação com a imobiliária, e também a esposa dele, que teria emprestado o nome para que eles colocassem este imóvel. Hoje à tarde, então, os três prestam depoimento. Ex-deputado André Vargas, Leon Vargas, o irmão dele, e a esposa do ex-deputado do PT do Paraná. Vamos aguardar. O conteúdo deve ser divulgado no finalzinho da tarde, e já no Bande Cidade, segunda edição, às 6h50 da tarde, trazemos mais detalhes sobre esta audiência na Justiça Federal. Tá certo, Douglas. Muito obrigada pelas informações. O Tribunal de Justiça do Paraná negou o habeas corpus para o delegado da Receita Estadual, José Luiz Favoreto, que foi preso na semana passada por envolvimento de denúncias no esquema de corrupção da Receita Estadual. Favoreto foi preso na última quinta-feira pela quarta vez. Ele é réu nas ações da Publicano 1 e 2, no escândalo sexual e agora na terceira fase da Publicano, que tem foco na lavagem de dinheiro. O irmão de José Luiz, Antônio Júnior Favoreto, e a cunhada, Leila Pereira, também foram presos. De acordo com o Ministério Público, eles usavam empresas fantasmas para esquentar o dinheiro da propina cobrada na Receita. O GAECO estima que o valor movimentado só nesta parte do esquema chega a 6 milhões de reais. De acordo com as investigações, dinheiro usado para comprar carros, barcos e móveis em Londrina e por Ecatu, e uma lotérica na capital do estado. O Favoreto segue, então, preso não deve ser liberado porque o Tribunal de Justiça negou esse pedido de habeas corpus. Ainda no interior do estado, há uma semana terminava a rebelião na Penitenciária Estadual de Londrina, no norte do Paraná. Já faz uma semana que esse problema aconteceu e até agora as autoridades não sabem quantos presos fugiram e nem conseguiram identificar os detentos que saíram da Penitenciária. Faz uma semana e ainda não se tem a contagem dos presos que saíram da Penitenciária. Em Londrina, a Ordem dos Advogados do Brasil realiza reuniões para alertar para a falta de segurança dos agentes penitenciários, que são os trabalhadores que mais sofrem com essa situação. A Comissão de Estabelecimentos Prisionais da OAB se reúne mensalmente e desta vez foi pautada pela realidade dos agentes penitenciários. Quando nós fizemos uma vistoria detalhada nos sistemas prisionais que nós temos aqui na região e colocamos um questionário para todos os diretores, os agentes e os presos, nós percebemos que a pauta de reclamação dos agentes penitenciários merecia uma atenção mais urgente e mais rápida do que a própria pauta dos presos. O agente penitenciário é uma profissão bastante estressante, considerada pela Organização Mundial de Saúde como a segunda mais desgastante do mundo. Você vê o número de agentes penitenciários diminuindo, no caso do Estado do Paraná, e o número de presos nas unidades penitenciárias administradas pelo Departamento Penitenciário, inchando. Até agora, muito se falou sobre os direitos dos presos, mas os agentes penitenciários também trabalham no limite. Segundo eles, a rebelião poderia ter sido evitada caso uma tela de proteção, que custaria cerca de R$ 150 mil ao Estado, tivesse sido instalada. Essa tela poderia ter, inclusive, evitado que essa rebelião se alastrasse dessa forma, pois os presos estavam armados justamente pela facilidade que eles tinham em conseguir esses materiais pelo lado externo, pelos arremessos externos da unidade. Em 2007, quando a PEL 2 foi inaugurada, uma lista com mais de 50 itens foi elaborada, apontando as fragilidades do prédio e as falhas na segurança. Mas nada foi feito a respeito. Além disso, os agentes contam que tiram do bolso dinheiro para garantir a própria segurança. O Estado não provém os agentes penitenciários daquilo que eles necessitam. Nós temos reclamações, por exemplo, de agentes penitenciários que não têm uniforme, não têm um colete à prova de bala, que não têm sequer um material, um EPI para ele trabalhar. O EPI do agente penitenciário é assim a sua tonfa, é assim o seu equipamento pouco letal ou menos letal. Não bastassem todos esses problemas, o setor de operações especiais, o SOI, formado por agentes devidamente treinados, ainda não atua em Londrina por falta de recurso. Os agentes de Londrina já estavam capacitados, prontos para assumir a função, mas ainda não havia sido instalado o SOI por falta de direcionamento de verba. Depois da crise, depois que se quebra tudo, aí se dá um jeitinho para que funcione. Mas se ele estivesse funcionando na unidade, com certeza a rebelião teria ficado restrita à galeria que ela começou. E a situação não é só em Londrina, não. Em Cascavel, quando a gente teve uma das piores rebeliões no ano passado, com cinco pessoas que acabaram morrendo, a penitenciária por lá ainda não foi consertada, não está completamente pronta. Isso depois de um ano que a confusão aconteceu. O governo gasta muito dinheiro para não ressocializar essas pessoas, pelo contrário, para qualificar ainda mais os bandidos que são detidos. Nesta semana, a Prefeitura de Curitiba começou um levantamento sobre focos do mosquito da dengue. Só neste ano, a capital paranaense registrou 22 casos da doença. O senhor coloca um pratinho, né? Se o senhor for colocar o prato, coloca de areia até na borda, tá? As orientações são seguidas à risca por seu Dornelis. O aposentado faz de tudo para não deixar a água acumulada. Exatamente por causa do problema da dengue. Eu nunca tive problema de dengue em casa, então eu procuro deixar tudo limpo. Até o final do mês, os agentes do Programa de Combate à Dengue devem vistoriar 26 mil imóveis em Curitiba. O trabalho faz parte do levantamento de índice rápido para a Aedes aegypti, um mosquito que transmite a doença. É o lixo o problema? É a piscina o problema? A gente consegue saber qual o criadouro e aí direcionar as próximas campanhas ou as próximas atividades no sentido de diminuir a ocorrência desses criadouros. Em todo o Brasil, só este ano, já foram registrados um milhão e meio de casos de dengue. Em Curitiba, são 222 e aqui houve um crescimento de 78% em relação a 2014. Aumentou, mas se você for pensar, são casos importados, casos de pessoas que têm históricos de viagem. Então, na verdade, tem a ver com a quantidade também de feriados que tivemos neste ano, com a situação que está os nossos municípios no entorno, São Paulo, Santa Catarina, o próprio litoral agora. Então, isso tudo influencia. Mas, de casos próprios, a gente teve dois no ano passado e três neste ano. Para que o trabalho dê certo, é importante que os moradores deixem os agentes entrar para a vistoria. Todos estão uniformizados e têm um crachá de identificação. Esse crachá tem foto, tem o nome, o RG do agente. E se a pessoa ainda assim tiver dúvidas, ela pode ligar na central 156 da prefeitura. A minha parte eu faço. Agora faltam os vizinhos fazerem. Todo mundo tem que fazer. Uma das principais avenidas de Curitiba, Vicente Machado, lá no trecho do bairro Seminário, terá mudança de tráfego. A partir das três horas da tarde de hoje, a avenida passa a ter sentido único. A mudança é que a avenida Vicente Machado vai ter sentido único, vai só para o centro. Na verdade, já era assim desde aqui o cruzamento com a José Bernardino Borma, aqui na região do Batel. E agora a diferença é que vai valer para toda a extensão da avenida, desde a Mário Tourinho, lá no Seminário. Essa mudança toda aí é por causa do aumento de movimento provocado pela inauguração de um shopping aqui na região.